Gente linda, começando mais um vídeo pra vocês, não reparei a cara de cansada, acabada, espinha enorme aqui no rosto, feia, mas tudo bem. Hoje, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês, gente, mais uma conquista, o meu tanquinho, meu antigo tanquinho tinha quebrado, né, eu tinha comprado no molde usado. E aí ele quebrou, né, gente, mas durou um ano e pouquinho. E aí eu comprei esse daqui agora, novo, e eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem, né. Escolhi na cor cinza, e eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês os detalhes, tá bom? Ó, gente, é da Sugar, da Sugar, né, ele é 10 quilos, ó. Aí tem que ir lavagem por turbinamento, lavagem eficiente, sem estragar as roupas, maior, batedor da categoria, tira a sujeira das roupas com maior facilidade, filtro, cata fiapos, retém os fiapos durante a lavagem das roupas, e dispense para sabão. Aí eu vou tá abrindo ele aqui pra vocês verem. Então, gente, vamos abrir aqui esse tanquinho, né, tirar aqui a... Gente, eu comprei o tanquinho que é mais barato, né, que é a máquina, agora ainda não tem dinheiro não pra máquina, né, mas quem sabe um dia. Vamos ver aqui o tanquinho. Eita, puxa a caixa dali, puxa aí as pernas dela. Vai, Alice, vai. Vai, Alice, puxa. Olha aqui. Ele é de lato. Ele é o quê? Parto. Vamos tirar aqui os papéis. Vamos tirar aqui os papéis. Porque o homem lá da loja lá falou que tem garantia de um ano, gente. Ou seja, se acontecer algum defeito durante esse um ano, né, dá pra trocar. Pera aí, Paula. Deixa eu me tirar aqui a água aqui. Mãe, tira o papel ali, ó. E aqui vem o manualzinho e eu vou mostrar ele direito pra vocês. Ó, gente, a tampa dele é assim, ó. Aí tem aqui os programas, né, como eu falei, ó, 10 quilos. Aí por dentro tá escuro. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o flash. Ó, liguei o flash aqui pra vocês verem melhor. Aí tem esse negócio aqui, né, que bota, acho que é o sabão, né. Mas não é muito bom ficar botando sabão aqui dentro, não. Porque aí depois corrói ali em cima, né. Ó, o botãozinho. Eita. E aqui embaixo, né, e o negócio lá. E aqui até onde bota a água. E aqui por fora ele é assim, ó. Ó, achei lindo. Eu tinha visto o branco na loja lá. Aí depois ela mandou a foto do cinza. Aí eu prefiro o cinza, né, porque branco mancha demais. Mancha muito rápido. Mas eu amei. E aí vou inaugurar esse bicho agora, batendo as roupas ali. Pra botar umas roupas pra bater, né. Pra nós ver a potência. Gente, ó, o tanquinho já tá funcionando. E o bichinho até que é contente. Aí eu pensei que ia ser fraquinho, que o meu cunhado tem. Só que a gente não é dessa marca, não. Sugar, não. E o dele é fraco, sabe. E eu achei esse daqui forte. Assim, a batida dele. Entende? Que é quando... Olha, ó. Quer ver? Ó, até que eu achei forte, hein, tá? E ele não faz muito barulho. Ó. Funcionando perfeitamente, gente. Asmei. Terminei de lavar ali as minhas roupas, né. As dos meninos eu vou lavar amanhã. Porque tem que ser um de cada vez, né, gente. Não aguento não. Já vai dar, acho que já é 10 e pouco da noite. Já vai dar 11 horas. E fiz aqui uma jantinha. Eita, espinho. Fiz uma jantinha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês também, tá bom? A gente fez uma carninha aqui de panela com mandioca. Aí eu fiz o arroz. E fiz uma saladinha. Eu não cozinhei o feijão porque eu cozinho a carne ou o feijão, né, gente. Aí amanhã eu vou cozinhar o feijão amanhã. Deixar ele de molho pra cozinhar quando eu chegar. Mas tá pronto a janta. E vamos jantar. Como vocês viram aí, gente. Mais uma conquista, né. Meu tanquinho, tá? Sem tanquinho. Lavando as roupas na mão. E é horrível, gente. Lavar roupa na mão. As roupas das crianças mesmo tinham acumulado bastante. Porque, gente, eu não consigo lavar as roupas desses meninos na mão, não. Porque é muita sujeira. Eles rastam a bunda no chão. E aquela coisa, sabe? E aí eu lembro que depois que eu comprei o tanquinho aí, fiquei uns três dias lavando pra lavar as roupas desses meninos, né. Porque eu lavava só depois que eu chegava do trabalho. Como vocês viram aí, vídeo antigo, né, gente. Gente, eu tava até de uniforme, né. Tinha acabado de chegar do trabalho. E acho que foi mês passado esse vídeo. Foi o último vídeo que eu gravei. Depois disso eu não gravei mais vídeo, gente. E minha vida tá uma loucura. Aconteceram muitas coisas. Muitas resbiravoltas na minha história. Né? E se você quer saber, assiste cenas do próximo capítulo. Né? Mas como vocês viram aí, eu, né, fui demitida. Arrumei o trabalho e tudo. Eu vou tá colocando tudo pra vocês. Mas o que eu posso dizer, né? Eu comecei a gravar de agora, né? E assim, vou fazer de tudo pra tá gravando os vídeos e já colocando, né? Atualizado pra vocês. Mas o que eu posso dizer pra vocês, minha vida tá uma loucura. Tá uma correria, né? Tô com uns novos projetos aí. Que em nome de Jesus vai dar certo. Só que eu vou passar a colocar esses projetos aqui pra vocês depois que eu concretizar, né, gente? Eu tenho que concretizar primeiro, né? O que eu tenho aprendido. Mas vocês vão ver tudo aí em detalhes. Eu vou começar a gravar ainda hoje. Só que provavelmente quando eu postar, né? Sobre essa conquista. Que é uma conquista, assim, gente, que eu nem imaginava. E quando eu começar a postar, com certeza eu já vou ter conquistado isso, né? Então, só quero que vocês, né? Quem gosta de mim realmente aí no canal, ore por mim, né? Já deu tudo certo em nome de Jesus. Mas vai ter muito conteúdo, muito legal, divertido aí pra vocês, tá? Vou tá gravando aí o máximo que eu puder, tá bom? Esses dias eu não estava muito disposta. Como eu falei, aconteceu muita coisa na minha vida. Mas eu vou estar trazendo aí atualizações pra vocês, tá bom? E é isso. O vídeo foi esse. Um super beijão. Fiquem todos com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.